Eu tava conversando com dois amigos que moram na Europa, porque agora o ninja sincero é internacional, cara. E a gente tava falando sobre Luxemburgo. Mas não é o Luxemburgo, Wanderlei Luxemburgo, não. É o Luxemburgo país, cara. E eu descobri que em Luxemburgo, os transportes públicos são de graça. E é todo mundo civilizado, sentadinho no seu lugar. Não é igual o BRT que tu ainda paga pra ser maltratado, nego. Vai pendurado no teto, nego. Vai de cabeça pra baixo, nego com bafo de cachaça baforando no teu cangote. Não é igual o Japeri, não é igual o Santa Cruz. Porra, é tudo civilizado. E tem mais, cara. E tem mais. Lá o governo te paga, te paga não sei quantos anos por cada filho que tu fizer. Porra, agora tu imagina um pobre suburbano brasileiro sendo pago pra ter filho. Nego aqui mora todo fudido, numa casa toda descaralhada, caindo aos pedaços. Come miojo com paçoca. Porra, aí já faz filho pra caralho. Cada família de pobre tem oito filhos. Imagine o governo te pagando pra procriar, cara. Tá maluco? Eu já esqueci o meu medo que eu tinha de avião. Que se foda. Eu vou nadando pra Luxemburgo. Foda-se baleia, tubarão. Que se foda. Eu vou nadando pra Luxemburgo. Eu tenho que morar em Luxemburgo, porra. O governo vai pagar pra me fazer filho. Porra, tá de sacanagem. Eu vou reproduzir todo dia, porra. Ninja, o sincero. Iaah! Iaah!